A CIDADE NO BRASIL 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 COZENBOYS AO VIVO EM DISCOS, FITAS E COMPACT DISC SOM LIVRE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL HOLLYWOOD O SUCESSO A CIDADE NO BRASIL 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 e nas viagens. Um método audiovisual simples e eficiente. Os únicos com testes e certificados de conclusão. Com o número 1 grátis, a primeira fita cassete e um dicionário. E o exclusivo serviço de consultas Hotline. Um professor à sua disposição. Cursos de idiomas Globo. Quem é bom sempre traz novidades. Assim é o circo espacial. Pela primeira vez em Assis. Com um espetáculo diferente, vibrante. Destaque três vezes do Fantástico. A menor tomadora de elefantes do mundo. E muitas outras atrações. Venha conhecer. Quinta e sexta-feira às 21 horas. Sábado, 15, 17, 30 e 21 horas. Domingo, 10, 15, 17, 30 e 21 horas. Somente quatro dias em Assis. Instalado na Avenida Dom Antônio. Circo Espacial. A nova era do circo. Tá feliz, hein? Recebeu aumento? Então você anda comprando no Sabadão da Economia. Não se esqueça, hein? Nesse próximo sábado tem mais. O comércio estará aberto até às 5 da tarde. Sabadão da Economia. Mais uma grande sacada dá assim. Futebol 92. Campeonato Brasileiro. Amanhã, um importante desafio para o time de Bragança. Flamengo e Bragantino. Ao vivo. Amanhã, 4 da tarde. Oferecimento Itaú. Cliente bem informado. É a cara do Itaú. Kaiser. Uma grande cerveja. Raider. Use Raider. E dê bergas para seus pés. E Circo Espacial. Estreiem prudente dia 20, às 21 horas. Aftosa é coisa muito séria. E agora ficou mais fácil você vacinar o seu rebanho. A nova vacina é mais potente. Por isso agora você vacina só duas vezes por ano, com maior eficiência. Em março e em setembro. Você não pode correr riscos. Proteja seu rebanho e aumente o seu lucro. Governo de São Paulo. Construindo um futuro melhor. Coisas da paixão. Só quem sabe é o coração. Eu guardo em mim. Tantas canções. De tanto mar. Emílio Santiago. Aquarela Brasileira 4. Em discos, fitas e compactisc. Som livre. Ei, você está precisando fazer seus óculos? Eu tenho uma dica para você. Deu a louca nas óticas de Gotemir. E os preços estão lá embaixo. Óculos de grau completo. Só dezessete e oitocentos. Lentes de focais. Só quatorze e novecentos. Lentes multifocais. Só quarenta e quatro e novecentos. Mas ande logo que a promoção é por tempo limitado. Me larga que eu não estou louco. Louca são as óticas de Gotemir. Óticas de Gotemir. É assim que se faz bem feito. Venha para onde está o sabor. Venha para o mundo de malvouro. Diga não à rotina. Não fique curtindo o calor em casa. Reúna a família e venha viver a vida no Vale dos Sonhos. Aqui você pode pescar. Desfrutar uma ótima praia. Tomar uma cerveja geladinha. Jogar vôlei. Descansar. Fazer novos amigos. Fique sócio hoje mesmo. E venha para o Vale dos Sonhos. Mais uma realização. A guiar empreendimentos. A revista Globo Rural traz a palavra do campo até você. Na edição deste mês, tudo sobre os leilões populares de cavalos de raça. E as dicas para você arrematar animais nobres pagando pouco. Veja também como o manejo ecológico da terra está controlando a erosão no Vale do Paranapanema. E conheça o rei da alface e sua horta de micro-organismos. Em Globo Rural Economia, as perspectivas para a próxima safra de grãos. Revista Globo Rural. A palavra do campo. Só podia ser da verbo. Tereza Batista. Mulher, ainda criança. É hora de falar em amor, Tereza. Peito Aperto para a Vida. Tereza é livre como um pássaro, voa e pousa onde quer. Uma menina que tirou do sofrimento a coragem de se fazer mulher. Isso não pode ser para sempre. Que seja por um dia somente. Da obra de Jorge Amado. Tereza Batista. Série brasileira. Estreia em abril. Globo e você. Tudo a ver. A sociedade, felizmente, ainda não registrou um único caso de corte. Mas continua em estado de alerta. A luta está apenas começando. Tereza Batista. Tereza Batista. Tereza Batista. Tereza Batista. Globo Repórter Oferecimento Rima Móveis Duartina Fabricação própria, sábado aberto até as 18 horas Ela abandonou o luxo da cidade grande Chegamos, de uma nova casa Para enfrentar um mundo novo e cheio de desafios Mulher não deve fazer esse tipo de trabalho, não é certo? Não, venha me dizer o que uma mulher deve ou não fazer Retratos de uma realidade, sessão de gala Neste sábado, depois de Super Cine Globo e você, tudo a ver Coração Satânico Versão Brasileira, Herbert Richards Não, venha me ver Futebol 92 Campeonato Brasileiro Amanhã, um importante desafio para o time de Bragança Flamengo e Bragantino, ao vivo Amanhã, 4 da tarde Oferecimento Itaú Cliente bem informado É a cara do Itaú Kaiser Uma grande cerveja Raider Use Raider e dê férias para seus pés E Circo Espacial Estreiem prudente dia 20, às 21 horas Estou com uma vontade de comer alguma coisa que eu não sei o que que é Não fique só na vontade Chipits e Pongo T Os snacks da Nabisco Crocantes, salgadinhos E com um sabor mais gostoso que o outro Ah, fiquei na vontade Snacks da Nabisco Vontade que não tem hora Na Nabisco Perigosas Peruas Em discos, fitas e compact disc, som livre Você acha que dá para confiar na eficiência de vendas de um jornal Que não consegue vender nem os seus próprios classificados? Classificados do Estadão Aqui, o anunciante paga Porque aqui ele vende Você já está com saudades do Carnaval? Então faça como eu Adquira sua fita de Carnaval Nos magazines e nas melhores lojas de cine e pote-som Você encontra a fita Carnaval 92 da Globo Vídeo Com narração em português ou inglês Seu preço que está Você pode comprar e presentear Seu sogro na Itália Seu cheque nos Estados Unidos Seu amigo na Espanha A sua avó na China O Carnaval 92 da Globo Vídeo É o Carnaval do Brasil para o mundo Com Hellman's o sabor aparece É o prazer da verdadeira maionese Deixando tudo mais gostoso para você Esta casa vivia em pé de guerra Mais um vento trouxe alguém para encher de encanto A vida destas crianças Ela é cheia de truques É maravilhosa Julie Andrews Dick Van Dyke Mary Poppins Nos estúdios de Walt Disney Uma super produção vencedora de 5 Oscars Neste sábado Em Super Cine Oferecimento prosdóximo A qualidade que a vida merece Está legal Tchau Oi, Eric Oi Seu namorado? Uhum Ele tem carro e tudo É É Tchau A gente se vê É Bonito colar esse Sua seguradora tem uma central de atendimento 24 horas? Itaú Seguros Onde você é um cliente E não uma pólice A galera está voltando a entrar em campo Que o gol é a razão do futebol Se torcer o gol que é no dinheiro Vai ao jogo, passa a chuva ou sol Quando o grave avança o povo se levanta Ou de pé em pé a bola chega a meta Difícil de letra Ou de futebol certa É pouco que a festa se completa E-oh, e-oh É pra continuar E-oh, e-oh A joga pra ganhar E se entrar Lá na última carteira É festa no meu coração E-oh, e-oh É pra continuar Apoio Banco Itaú Cerveja Kaiser E Raider Olha, aqui na concessionária Chevrolet Tá acontecendo o maior Chevy Fast Financiamento exclusivo Pra você sair de carro ou picape Zero quilômetro 50% de entrada Mais duas prestações fixas Ou 60% de entrada Mais três prestações fixas É oportunidade, gente E tem mais Você ainda ganha o Chevrolet custo zero E o Chevrolet Road Service São poucos dias É o Chevy Fast É agora A Coca-Cola enlouqueceu Chegou a promoção Pesadão Pesadão São 100 mesadas De 150 mil 150 mil Por dez anos Dez anos Dez anos Antes de virar a cabeça Pesadão Junte cinco pedantes plásticos Ou selos de produtos Coca-Cola e responda Corre o refrigerante Mas vendido no mundo Mande pra caixa postal 34 140 rios Sofreio serão no Domingão De Faustão São 100 mesadões Pesadão Promoção mesadão Coca-Cola Uma loucura de promoção Coca-Cola Eu vou soltar valer O governo do Brasil E o Banco do Brasil Estão lançando o Mipem Ouro Um programa de apoio técnico e financeiro Para micro, pequenas e médias empresas Criado com o objetivo De estabelecer o equilíbrio Entre o ritmo do crescimento E a distribuição de renda O Mipem Ouro É mais uma iniciativa Em prol do desenvolvimento brasileiro É o Banco do Brasil Reafirmando sua tradição De grande banco da pequena empresa Olha o novo Ford Versailles Quatro portas Que máquina Como vivem bem esses manos Vamos dar uma voltinha Injeção eletrônica Câmbio automático Direção hidráulica Motor 2.0 Como anda Freios ABS Maior segurança Confere Disfarça Olha os engenheiros aí Ford Versailles O quatro portas mais veloz do país Estou aqui para dar uma ótima notícia para vocês Segundo a revista Exame O Econômico foi o melhor administrador de fundos de investimentos em 91 Além disso, obteve o primeiro lugar em rentabilidade acumulada com o Fundo Econômico de Renda Fixa E com o Fundo Econômico Super Invest Que tem resgate automático e faz parte da conta total econômica Continue sendo econômico No fundo, no fundo, você ganha mais Uma criatura misteriosa Caiu do céu Caiu do céu Levando pânico e destruição a uma cidade Eu acho que ela se enfureceu A bolha assassina Filme inédito Nesta segunda Em tela quente Oferecimento Sempe Toshiba Televisores com 5 anos de garantia Loja de ervas Mamie Carter Oi Oi Tem raiz de John no Conquistador? Em pó ou natural? Eu não tenho certeza A chuva pegou você, né? É Duas raízes, um Ela abandonou o luxo da cidade grande Chegamos De uma nova casa Para enfrentar um mundo novo e cheio de desafios Mulher não deve fazer esse tipo de trabalho, não é certo? Não, venha me dizer o que uma mulher deve ou não fazer Retratos de uma realidade Sessão de gala Neste sábado, depois de Super 100 Globo e você, tudo a ver Pullman apresenta o Pão Pullman Country Country? Demais Consistente Pão Pullman Country Receita original americana Hollywood O sucesso Felicidade Internacional Em discos, fitas e compact discs Som livre Boxe Internacional Thomas Hearns e Iron Buckley Um grande desafio valendo o título mundial dos meio pesados Boxe Internacional Sexta, dia 20 Globo e você, tudo a ver A revista criativa traz tudo o que tem a ver com a vida da mulher criativa Na edição de março, um especial sobre como viver bem com sua família Os mitos do sexo Os perigos dos psicotrópicos E como ficar na moda em todas as situações Além disso, criativa traz receitas e muitas dicas sobre beleza, costura, jardinagem e artesanato Em fichas destacáveis O importante é ser criativa Só podia ser da Globo Quando você disca 192 apenas para tratar de assuntos sem importância Você está apressando a morte de quem precisa de socorro urgente 192 é fácil Mas só disque em caso de emergência Acorde para o sabor da nova malte Nova malte O sabor da cerveja Domingo no Fantástico Nossos repórteres localizam no agreste de Pernambuco Os pistoleiros de aluguel Homens que matam por dinheiro E espalham o medo Você vai ver o depoimento impressionante do pistoleiro Que só mata depois que a vítima cava a própria sepultura Ela é a sensação do momento Virou um dos símbolos sexuais da TV Mas o sonho de Andréia Beltrão É casar, ter filhos e ser muito feliz A droga bate na porta das escolas A polícia de São Paulo Prende em flagrante Três mulheres que vendiam maconha Dentro de colégios As escolas tentam se proteger Contratam seguranças E montam até circuitos internos de TV Para evitar a ação dos traficantes Rúlio Iglesias e Simone se encontram nos Estados Unidos E gravam um musical exclusivo para o Fantástico Brigas Domingo no Fantástico Oferecimento Banco Sudamedes Saia da Multidão Seja nosso clienteiro Só tiras e mais notícias não avisam Só caras como você dormem até tarde Teve um sonho bom Eu tava indo pra Mandela de novo Poxa, você tem uma boa goteira aqui Oi É o seu nome? É É o seu hotel? Você tá nele, não tá? É a sua letra?